Se você busca aumentar a sua imunidade com ingredientes naturais, eu já te aviso que você está no vídeo certo. A receita de hoje é um suco com inhame, maçã e limão, e eu já vou te contar os benefícios de cada ingrediente. Por exemplo, o limão controla a pressão arterial, protege os vasos sanguíneos, previne e combate câncer, tem efeito antisséptico e antibiótico, fortalece as defesas do nosso organismo, combate envelhecimento, ajuda também na cicatrização e previne gripes e resfriados. Já a maçã diminui o colesterol, mantém você saciado, ajuda você a ficar magro, previne doenças respiratórias, combate resfriados, pode combater câncer, diminui o risco de diabetes e melhora as funções cerebrais. Já o inhame ajuda a combater a prisão de ventre, aumenta a energia e disposição durante o dia, favorece a perda de peso, ajuda a diminuir os sintomas da menopausa, ajuda a controlar a glicose no sangue, mantém a saúde da pele e ajuda a prevenir doenças cardiovasculares. A preparação desse suco é muito simples e fácil e ele é muito saboroso também. Então agora eu vou te ensinar como que eu preparo esse suco. Eu começo descascando um limão. Aqui eu estou utilizando o limão tai chi, porém você pode utilizar o limão que você tem aí na sua casa. É importante descascar e tirar as sementes. Aí na sua casa você descasca da forma que já está acostumada e corta do tamanho que desejar. Vou descascar e cortar em pedaços pequenos o inhame. Se caso o seu inhame for grande, você utiliza apenas meio inhame. Tem pessoas que fazem esse suco com o inhame cru, porém eu prefiro cozinhá-lo. Eu acho que é mais seguro. Mas se você quiser fazer com o inhame cru, pode fazer também. Eu cozinhei o inhame em cerca de 350 ml de água. E enquanto o inhame cozinha, eu vou cortar em pedaços pequenos uma maçã. Essa maçã já está lavada, está com a casca completamente higienizada. E nessa receita a gente aproveita a casca também. Já no copo do liquidificador, eu vou acrescentar todos os ingredientes. Que é o limão, a maçã e o inhame. E para bater isso tudo, eu vou acrescentar 450 ml de água em temperatura ambiente. Porém, você pode substituir a água por água de coco também. Que fica uma delícia e também é muito saudável. E eu vou bater tudo no liquidificador por aproximadamente uns 5 minutinhos. E já com o suco batido, você tem a opção de coar ou não. Se você quer aproveitar todas as fibras da maçã, não coe esse suco. E esse suco, além de muito nutritivo, ele é muito saboroso. Da forma que está, já está pronto para consumo. Porém, se você quiser, você pode adoçar com uma colher de mel também. E se estiver num dia bem quente aí na sua cidade, você pode acrescentar alguns cubos de gelo. Esse suco de inhame é perfeito, é muito saboroso e ele com certeza vai aumentar a sua imunidade. E essa foi a dica de hoje. Eu espero que ela possa ser útil para vocês também. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.